e esse dia aqui também dá para vender pessoal é oito mil metros pessoal para vender também pessoal você quer comprar outro sitinho aqui pessoal é oito mil metros pessoal aqui na beira da rodagem tá vendo se quiser comprar só entrar num telefone para contato 9494 3796 aqui tem essa casinha pessoal casinha muito pequena aqui para você morar aqui já só é trocar essas portas já tá abandonado a pessoa não tem ninguém menino botou aqui para vender na beira da rodagem aqui pessoal aqui isso é cercar aqui pessoal o menino tá pedindo 70 mil reais pessoal é oito mil metros pessoal oito mil metros tem vizinho bastante pessoal aí na frente tem uma e ali na frente da onde eu passei tem outro também pessoal aí só não tem a casa casinha dá amor de morar pessoal pequenininha mas dá para morar tem que organizar a gente é direitinho é documento de compra e venda pessoal documento de compra e venda bem aqui na beira da rodagem pessoal tá vendo aí vou chegar aqui na divisa para vocês aí o terreno oito mil metros pessoal a divisa aqui o posto só aí de um jeito que tá aqui sobra para cima pessoal tudo não passa aqui pessoal tem aquele desenho que ele botou aqui eu não passo a minha jeito é tudo e tudo por aqui pessoal tá vendo aí e a divisa é aqui pessoal tem esse vizinho aí na frente se é uma mulher aposentada somente pessoal tem dois filhos e trabalha e a menina chegou agora do rossal pessoal e aí é o negocio e meu garante fazer a casa aqui pessoal a lugar de fazer a casa ainda em pessoal tem essa matazinha aí na frente aqueles pezinhos de jaca ali pessoal e amor passa tudo aqui pessoal, valeu mesmo pessoal obrigado pessoal